Será que o Thiago vai ficar bem a tempo de se apresentar? Ou será que ele vai ter que abandonar a competição? Cara, espero que o Pai do Céu me ajude. Espero que eu consiga fazer o meu melhor. Cantar ou não cantar vai ser uma decisão difícil. Quem canta agora no palco do Ídolos é o sertanejo Leonardo. Eu não gostei não. Ele que recebeu um sim unânime dos jurados em São Paulo. Sim, bem-vindo, Ídolos! O Leonardo vai ser o novo ídolo do Brasil. Mistura um monte de coisa, felicidade, ansiedade, nervosismo. Preparado para dar o melhor de você? Treinei bastante. A hora que você quiser, tá? Boa sorte. Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e o sol e o do céu. Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas. Fico flutuando. Em minhas digitais já tenho pouco de você. Eu sigo seus sinais. Assim nunca vou te perder. É incondicional. Você tem a forma exata pra me prender em você. Obrigado, Leonardo. A apresentação não foi o que eu pensei. Na hora lá que a frase era mais longa, eu tinha que respirar e eu esqueci de respirar. Aí eu comi uma palavra. Mas eu espero que eles tenham gostado, né? Apesar disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.